Salve galerinha, bem vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas O vídeo de hoje é Como fazer o canário belga cantar de cara ou de gaiola na mão Aí ó, vocês veem como ele tá cantando aqui ó Eu tô aqui ó, bem na frente da gaiola, pertinho Ele tá cantando Bom, o começo de tudo é você pegar seu canário Fazer passeios com ele com a gaiola na mão Ou colocar ele na sua frente, você ficar bem pertinho Que ele vai se acostumando O canário belga é um passarinho bem manso Ele se acostuma fácil com a pessoa Ele pega afeição pela pessoa que cuida dele Então ele vai acabar cantando pra você Pra animar ele e animar você, né? Você ouvir no canto dele assim, de pertinho Esse daqui canta de gaiola na mão Canta de cara É porque eu pego ele sempre, todo sábado e domingo No dia de semana também pra colocar ele pra fora de casa Dou um passeio com ele aqui assim ó Coloco ele aqui Ele fica aqui, eu fico na frente Às vezes eu coloco ele ali em cima da terra Às vezes eu fico com a gaiola na mão Então ele vai pegando afeição com a pessoa Aí ele vai começar a cantar de cara Começar a perder a timidez Que quando você compra ele ainda fica meio assustado, né? Que ele não conhece Tá se apessoando com o local Conhecendo o local que ele vai ficar, né? Então isso é tudo muito importante Você tem que colocar um canário num lugar fixo Aí ele cantando Tem que colocar ele num lugar fixo Pra que ele fique e ele se acostume com aquele lugar Ele dominar o prego Como você vai colocar prego na parede Assim, não for prego Só colocar em cima de alguma coisa Tem que ser um lugar fixo Que ele vai ficar ali direto Você pode fazer umas mudanças Se ele não gostar do local Mas o começo de tudo é isso Colocar o passarinho num lugar fixo Depois que você colocar ele num lugar fixo Ele se acostumar com o local Você pega ele Dá uns passeios Fica com a gaiola sempre na mão No início Depois você vai colocando num lugar Fica na frente Depois você afasta um pouco Pra ver se ele vai cantar afastado Se ele cantar afastado Beleza Depois você se aproxima E vai ficando na frente Até ele começar a cantar Soltar as primeiras notas Que esse é o principal Aí esse daqui, ó Pegou ele Passei com ele Já tentei dar comida na mão Só que ele não pega A única coisa que ele pegou na minha mão Assim Coloquei aqui na grade assim Foi a banana A banana ele chegou Deu uma bicadinha Mas se assustou Ele não chegou pertinho Não coloquei na palma da mão Mas aí você vai acostumando Seu passarinho Que ele vai ficar mansinho Vai se aproximar de você Vai cantar pra você Sempre que você chegar Perto da gaiola Ele canta Esse daqui Sempre que eu pego ele de manhã Que eu pego ele Ele fica lá dentro Lá da arinha Que eu vou colocar pra fora Eu peguei na gaiola Quando ele vê a luz do sol A claridade ali Que é maior, né? Porque lá dentro Bate claridade Mas não tanto Quando ele vê a claridade do sol A claridade do dia Ele já solta os cantos Na minha mão mesmo Aí eu coloco ele ali no prego Ou eu pego ele pra vir pra cá Pra passear Então é isso O passeio é muito importante O passeio E o local fixo dele Que é o que vai predominar Seu canário Predominar o canto Se você colocar em um lugar Que ele não se sente seguro Não se sente confortável Ele vai acabar não cantando Então você vai gastar dinheiro à toa Com seu passarinho Você vai pensar que o passarinho Não presta Não é bom Mas não Todo passarinho presta Todo passarinho canta Só tem que achar Um lugar certo pra ele Então é isso O vídeo foi esse Se inscreve no canal Deixe seu like E ative o sininho de notificação